Tá bom, eu odeio ter ficado levantando e descendo o baixa de notificação, mas enfim. Então, como eu estava dizendo sobre Undyne. Virou pião na casa própria. Ai meu Deus, aquilo é um manho. Eu não sei fazer direito. Antigamente eu sabia fazer direitinho. Na verdade, eu acho que aquilo é uma pedra. Ah. Ei, o que aquilo não é fecha da pedra? Ai meu Deus, aquilo é um manho? Sim. Ai meu Deus, antigamente eu sabia. Sans, eu finalmente consegui. Mano, meu papai se fosse uma tacuara rachada. Pera, calma. Eu não consigo. Undyne, vai. Eu vou, eu serei tão popular, popular, popular. Eu não sei mais fazer. Mano, você não vai passar a pedra da história. Mano, eu, o grande papairo seria de ter você. Eu então te capturarei. E você será entregue para a capital. Então, então. Eu não tenho certeza do que vem depois. De qualquer modo. Continue. Se tiver coragem. Bem, isso correu bem. Não esquenta, pivete. Vou ficar na obra aberta para você. Eu não sei mais limitar papairo. Ai, velho. Eu não sei mais ouvir. Isso aqui é demora para caramba. Estava jogando um pouquinho off. Para farmar um pouquinho de... De ouro. Para lá mais para frente. Só que, né. Uba, 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 uba. Calma. Socorro, polícia. Tá morda. Ah, e também um hit. Tem como eu fugir, não? Tem. Tá. Ah, tá. É essa batalha que é legal. Alguma coisa se mexeu. Foi apenas na minha imaginação. Só posso ver as coisas que se mexem. Se algo estava se mexendo. Por exemplo, o humano. Vou me garantir que nunca se mexa de novo. Tá bom. Dogo bloqueia o caminho. Vai acariciar. Dogo está muito suspeito dos seus movimentos. Não movam músculo. Entendi. Você acariciou, Dogo. Que? Foi acariciado? Carinho, 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 carinho. Tá. Vou parar. Oh, caramba. 30 de ouro. Algo me acariciou. Algo que não está se mexendo. Eu preciso de alguma... De alguns biscoitinhos depois disso. Ah. Falar em biscoitinho tá aqui, ó. Alguém andou fumando biscoitinho canino. Que isso? Eu passo anjo. Ei. Uma coisa importante pra se lembrar. Meu irmão tem um ataque muito especial. Se você ver um ataque azul, não se mexa e não vai te ferir. Aqui vai um jeito fácil de não esquecer. Imagina uma placa. Pare. Quando você vê uma placa pare, você para, não? Placas pare são vermelhas. Então imagine uma azul ao invés disso. Simples, certo? Numa luta, pense em placas de pare azuis. E tem lá em cima. Tem batalha. Oh, doguinho. Uma carícia era que ele ia se guiar. Ai, tome. Que coisa fofa. Olá, eu sou o Boneco de Neve. Eu quero ver o mundo, mas não posso me mexer. Se puder ser bondoso e agente, por favor, pegue um pedaço de mim e o leve para muito longe. Obrigado. Boa sorte. Você obteve o pedaço de Boneco de Neve. Oh, ele pediu. Vamos nessa. Você é tão preguiçoso. Você estava tirando uma soneca a noite toda. Eu acho que o nome disso é dormir. Desculpa, as esfarrapadas. Oh, oh. O humano chega. Afim de detê-lo. Meu irmão e eu criamos alguns quebra-cabeças. Acredito que você achará este um tanto chocante. Como pode ver, este é o invisível. Um labirinto elétrico. Quando você tocar as paredes deste labirinto, este orbe irá lhe administrar um potente choque. Parece divertido. Porque a quantidade de diversão que você provavelmente terá é, na verdade, bem pequena, eu acho. Ok, você pode ir em frente agora. Sars, o que você fez? Eu acho que o humano tem que segurar o orbe. Ah, certo. Segure este, por favor. Certo, tente agora. Incrível, seu caracol... O quê? Incrível, seu caracol escogadinho. Você resolveu tão facilmente. Muito facilmente. No entanto, o próximo quebra-cabeça não será fácil. Ele foi feito pelo meu irmão. Sars, você certamente será confundido. Eu sei que... Eu sei que eu estou. Eu não sei mais imitar papaias. Ei, obrigado. Meu irmão parece estar se divertindo. Falando nisso, tu reparou nessa roupa estranha que ele usa? Fizemos ela algumas semanas atrás para uma festa fantasia. Ele não vestiu outra coisa desde então. Fico chamando ele de seu corpo de batalha. Fica chamando ela de seu corpo de batalha. Mano, meu irmão não é maneiro? Eu não entendo por que eles não estão vendendo. É o clima perfeito para algo gelado. Oh, um cliente! Gostei de um gentil... Vete, é a delícia gelada que aquece o coração. São 15? Oh, eu quero. Aqui está. Tem um superipedia. Você teve gente de neve. Obrigado. Oh, caramba. Hum. Hum. Futebol. Era futebol. Sunnis. Eu estive pensando em vender guloseimas também. Quer neve frita? É apenas... Eu não... Mas ferra, Suns! Tu tá certo. Eu devia cobrar muito mais que isso. Ah, Suns. Ah, deixa eu ferrar, Suns. Ah, pera. Tem que colocar a bola no buraco? Talvez. Vamos lá tentar. Vai, futebol! Vamos lá, Frisky! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha a bolita no bulhaco! Oh! Amarelo. Sua mira certamente colocou um fino cálcio causado pela bola. Você recebe 30... Ah, 30 de ouro? Perfeito. Nice. Hum. Dele... Dela. Olha que bonitinho. Classificação de perigo dos cheiros. Cheiro de neve, boneco de neve, classificação branca. Pode tornar ela amarela. Cheiro de insuspeito, cachorro, classificação azul. Cheiro de rolar por aí. Cheiro estranho. Humanos, classificação verde. Destruir a qualquer custo. Verde que tá vermelho. Mas... Como é que eu... Tá. Não é por aqui, não? É por onde? É por aqui? É por aqui? O que é isso aqui? Parece uma bola de neve. Na verdade, é um... Decaendro de neve. O que é um decaendro? Decaído, decaendro. Mano, espero que esteja pronto para... Sans, onde está o quebra-cabeça? Tá bem ali, no chão. Confia em mim. Não tem como ele passar por esse aqui. Caça palavras. E aí, crianças? Podem me ajudar a resolver isso? Isso é um caça-palavras. Não quebra-cabeça. Sans, isso não fez nada. Ops. Sabia que devia ter usado... As cruzadas de hoje em vez disso. Quê? Palavras cruzadas? Não acredito que... Olha lá. Não acredito que disse isso. Na minha opinião... Jogo da memória é facilmente o mais difícil. O quê? Sério, mano? Aquelas cartinhas... Bagunçadas facinhas? Aquilo é pra... Esqueletinhos. Inacreditável. Um manho... Resolva essa disputa. O que é mais difícil? Memória cruzadas, cara. Cruzadas. Cruzadas. Mas, de certeza, cruzadas. Vocês dois são estranhos. Palavras cruzadas são tão fáceis. É a mesma solução toda vez. Eu apenas preencho as caixinhas com a letra Z. Porque toda vez que eu olho para uma cruzada... Tudo o que eu consigo fazer é roncar. Eu quero ser o de antigamente. Que eu sabia que me está direitinho, papaios. Papaios. Encontra dificuldades em lugares interessantes. Ontem ele ficou travado no tentando resolver o horóscopo. Meu Deus. Também não é horóscopo. É uma porca de preto de se resolver. Espaguete. É um prato de espaguete congelado. Está tão frio que grudou na mesa. Meu Deus. Papel aqui. É um recado de papaios. Mano. Por favor, experimente esse espaguete. Mal sabe você, mas esse espaguete é uma armadilha projetada para te aliciar. Que? Você estará tão ocupado comendo que não perceberá que não está fazendo progresso. Completamente zorrado novamente pelo grande papaios. É um micrônomo desligado. Todos os botões dizem espaguete. Ah, não tem como pegar o espaguete. Rodor do papaios, cara. Sinceramente. Aviso. Bodão de cães. Ah, tem sim. É monstrim. Não é esse aqui novo. Largaram. Você e os outros monstros largam o Jerry enquanto ele não está olhando. Neve? Não. É resíduo de chapéu. Inveja? Que isso? Porque eu teria inveja de um chapéu. Que isso? Arrindo seu próprio imbecil. Que isso, filho? Ai, tomei. Um ladrão. Ah, ladro. Calma. Vem paradinho. Nice. Nossa, 13. Boa. Ah, isso aqui mostra um mapa, né? Se não me engano, né? Mas eu nunca... Achei o que tem nesse mapa. Sei que tem negócio aqui, mas... Nunca achei. E eu tô com preguiça de tentar. Enfim, deixa eu dar save aqui. Né? Pra recuperar o HP. Não, interruptor escondido na neve. Crick. Hum. Ah, tá. Não era um tesouro isso aqui. Opa. Era mais pra... Era mais pra... Meu Deus do céu. Ui, tomei. Pelo amor de Deus. Não era um tesouro. Um interruptor que tem ali. Ah, aqueles dois. O que é esse cheiro? Onde está esse cheiro? Se você é um cheiro... Indente... Indente e cheire-se. Hum. Aqui está aquele cheiro estranho. Ele me faz querer eliminar. Eliminar você. Bugami. Acariciar. Meus cães suspeitam muito do seu cheiro. Tire as patas, mano. Esse é meu marido, ok? Meu Deus. O que que eu faço? Recheirar? Cheira a mistério. Ui, eu não sei o que tem que fazer aqui. Eu não sei... Como que... Morri. Calma. Primeira morte. Primeira morte. Você não pode resistir ainda. Dagaia. Tenha determinação. Stay determined. Como é que você faz? Como é que... Eu não sei. Ah, está cuidado aqui ainda. Deixa eu ativar ali o botão e voltar ali para salvar. Vamos fugir aqui porque eu não estou com paciência. Ah, está perdido. Beleza. Caso eu morra de novo, já vai estar ativado ali. Eu que não vou usar item por agora, cara. Só tem que saber como que desvia... Ai, largou. Mas tem que saber como que desvia deles. Dos ataques deles. Tá. Isso aqui a gente já viu. Tá. Recheirar. Como é que eu... Ui, tomei. Hum, entendi. Você rola na terra e na neve. O cheiro é como um filhote estranho. Vamos chutar calda de um humano. Humanos tem calda? Opa. Placa de pare azul. Placa de pare azul. Tomei. Tomei de burro, né? O... A carícia. Os cães suspeitam muito do seu cheiro. Calma. Tomei. Tá lá na neve, pelo amor de Deus. Uh. Calma, calma, calma. Já tem que ficar rolando, tem que ficar rolando. Calma. Nosso destino está em suas mãos. Tá, entendi já. Entendi. Já entendi que está nas minhas mãos. Vamos nessa. O que é esse cheiro? Tá. Vamos lá. Eu tenho que conseguir... Eu tenho que conseguir... O... Ah, qual é? Rolar. Meu Deus. Recheirar. Depois de rolar na terra, você já é legal. E... Posso? Não. Retirar. Você retira bem. Então eu posso já ir? Por favor. Você acariciar do Gami. Ó, carinho. Ai, que bonitinho. Ai. Morri. Acariciar. Mas enquanto a mim... Eu te acariciei. Não. Posso, finalmente. Meu Deus. Quem podem se acariciar? O novo mundo se abriu para nós. Valeu, filhote estranho. Deixa eu salvar, pelo amor de Deus. Nossa, velho. É meio difícil na hora de saber onde é que tem que desviar, né? Porque vem aqueles dois machadão e tal, né? Enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui. Falar o Tags do Tom, espero que vocês tenham gostado. É isso. Até mais e falow. Legenda Adriana Zanotto